Amistoso na Vila Olímpica, Atlético Mineiro e São Cristóvão Amistoso na Vila Olímpica 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 Obrigado. 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 O rapaz do celular está jogando bola. Estou segurando para ele. De nada. Tchau. Não sei de quem é celular, mas a mãe é dele. Tem minha mãe aqui, não sei quem é não. Deve para segurar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. E aí, porque isso aqui é a bola para ele, tudo na bola é para ele. E aí, porque isso aqui é a bola para ele. E aí, porque isso aqui é a bola. 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 Obrigado. 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 Ei, Monteiro, sai. Vem, Monteiro, vem. Vem pra cá, Monteiro, tu já está cansado. Já está cansado. Fala aí pro banco, cê tá? Pega, 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 pega! Errado, cara! A bola tá parada, eu falamos! Dois jogadores que tu queres, que não vai pro banco! Olha isso aqui! Monteiro! Quando tu era mágico, tu não queria jogar a bola. Agora que o policia, tu quer jogar a bola. É, pô, tem que jogar pra gente. Melhora das pernas. E aí, como é que tá? Tá de boa. Espera, tem a minha nova ali. E aí, pra filmar aí? Tá boa. Show? Show mesmo. A nossa time tem chance de empatar o jogo, né, pô? Tu é doido, é? Jair e o Minho, dois na bola ali, um esperando pelo outro, pô. O time deles tá errando demais, rapaz. Mas nós temos que quebretar esses erros. Ei, Márcio, ei, Márcio! Pode ir pra comer, eu vou pegar tudo aí, né? Ah... Se disser que o Flash chegou é ruim, ele briga, hein? É. 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 A água pra tirar é muito bom, né, pô? É. É. É, Zé. É, Zé, linda, que cara não é rápido, pô. É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. Pô, vai, pô. É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. É, pô. O Suspital de Homem traça a mira, ó. É, pô. Vindo o cara pegar a bola Tem mais de 10 gritando, né? O cara chegou agora, vai arrumar Aqui é só a bola O João, eu caí de maduro, João E aí, Pereirinha, mude os caras que estão cansados aí Tem cara cansado aí, pô E aí, coloca os caras aqui, pô No time de vocês, ó Rapaz, o juiz Doutor, rapaz, o Pereirinha não tem isso O Luiz tá cansado, o Francisco tá cansado E aí, só chama, pô O cara, o cara sai o amanhã Vinte e sete, vinte e sete agora Vinte e sete Quarenta, é? É A não ser que ele mude, mas o primeiro foi com quarenta O Francisco quer dali, a ênfase Quer dali as coisas do Jairo A minha? Era a dele, só que era a dele Foi pra chegar, eu vi pra colher com ele Pô, era a minha Só que ele chegou e não pediu, né? Ele entrou no meio, né? Pô, ele entrou no meio e aí eu chutei com medo E aí era pra ele Se despecha, aí eu já tinha só saído com ele Pra ele abarcar E tava mais pra ele também Que eu vinha saindo pra fazer o chute, né? Pra pra cá Então eu fiz e joguei pra cá Que eu tirei fora do goleiro Do zagueiro, né? Aí ele vinha chegando Aí era pra ele ter deixado o peixe Aí o batido, ele vinha chegando Agora o nosso time agora vai melhorar Entrou o Pirro, ó O Pirro italiano Agora vai Foi lá, foi na cara do cara, pô O zagueiro enrola ele mais com a bola Pra ele tocar rápido, né, pô? Buraco aí, buraco no meio aí, ó O sorrinho não aguenta mais votar, o sorrinho, ó Aí, ó Marra, rapaz Pô, meu amigo É pra me citar, engraçado, né, pô? Agora vai reclamar pra tu ver a briga dele Minha 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 Tem que fazer isso aqui? Minha Minha O cara de frente sozinho, a linha chegando A linha atrapalhei com ele também Ai, que pariu, o cantor rogado todo de cara O homem da toca O cara de frente sozinho, o cantor rogado todo de cara O cara de frente sozinho, o cantor rogado todo de cara O cara de frente sozinho, o cantor rogado todo de cara O cara de frente sozinho, o cantor rogado todo de cara O cara de frente sozinho, o cantor rogado todo de cara O cara de frente sozinho, o cantor rogado todo de cara O cara de frente sozinho, o cantor rogado todo de cara O cara de frente sozinho, o cantor rogado todo de cara O cara de frente sozinho, o cantor rogado todo de cara O cara de frente sozinho, o cantor rogado todo de cara O cara de frente sozinho, o cantor rogado todo de cara O nosso equilíbrio, o nosso equilíbrio O nosso equilíbrio Stack'ree Toca mais perto aí, velho, não toca mesmo E aí, queridinha Bateu, parou, barulhinha, ó Bora, volta Ei, vamos botar, vamos deixar o ar Não vou levar o seu antônio mais na mão, não, pô, fica ruim, vai ajudar Bora, tá no meio, tá entrando dois no meio, sem ninguém Toca a bola, Nilce Toca a bola, Nilce Vai aí, ó Bora Dá combate Faça a cabeçada, vai matar o goleiro, né Xar, vamos ganhar uma pro Zé, Xar O meroso ele não tá jogando, não, ele não tá nem indo na bola Vai lá, vai lá Você vai lá Rapaz, é que tu não tá ganhando pro Charles, é O outro dia de viagem com o meu ronco, ele dá uma lapada nele, ele me pôr, Gê! O outro dia de viagem com o meu ronco, ele me dá uma lapada nele, ele me pôr, Gê! Vem não, né, Torinho? Tava com medo, Torinho Torinho, coloca o cara aí, pô! Não é de vocês, não! Ah, já jogou, já! Meu Deus! O zagueirão que salvou o primeiro tempo! Não, é porque o cara é amigo do carro, o cara pediu pra entrar, né? Principalmente que é uma brincadeira, né? Quem sabe amanhã depois a gente precisa de... Entendeu? Já passou, mas é outro dia! Passa uma mensagem ligeira aí, né? Filma o gol aí, Ruberral, filma o gol! Filma o gol! E aí, Barreto! Tocou quatro litros que ia sair, foi! E aí, Barreto! Tocou quatro litros que ia sair, foi! E aí, Barreto! É o nosso cara aqui! Filma o gol aí! Karreto! Filma, o gol aí, o gol aí! Oache! A gente vai ver a laguna! Fala! Fala! Carlinhos Cadeira está velho mesmo Não faz mais parte desse time É só os profissionais aí Os amadores não podem entrar aí não O cara está filmando aí Ô, está ruim de fazer gol Por que que tu não entra aí não Ei, cavalo, vem cá Márcio, vem Vem cá, vem aqui Você vai dar esse pênalti aqui Vem aqui Até o século, né Ei, paz, que pudesse sair, mano Ei, rapaz, que pudesse sair, mano Ei, ei Ei, braço Ei, braço Ei, braço Ô, cor, cor Daí é só espanhol, né Eu vou te ouvir 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 Opa! 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 Quem é? Errou! Errou! Aê! Pirrica! A torcida está aqui em pesa! Opa! Opa! E o dia? O quê?! Deja, não é? Você é doido, Errou? O gel? O que? O gel? O que? É, não é? O que? 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 O que foi, velho? O que? Não entendi também, não. Aqui, meu amigo, o que ia acontecer foi tudo pro YouTube. A vergonha é de quem fez, né? Minha minha não. A minha parte é filmar o espetáculo lá dos jogadores. Ficou estranho já, tá vendo? Vai, daí tá roubando saiu. Foi isso, cara, que roubou seu carro ganhar com ele. Ei, saudade. Cabeça quente. Ei, rapaz, que bom. Ai, já vai lá pra ele. Ei, 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 ei. Não, 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 não. Fica aqui. Fica aqui. Não, 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 relaxa. Não, pô. Agora porque o futebol é assim mesmo, aí é de brigar do cara. Me bater, eu ficava com a cara dele. Não é assim não, velho. Foi parede. Olha, eu vi a falta desse juiz me expulsar, se o juiz me expulsasse, eu ia sair de boa e me sentar aqui. Eu não ia brigar com ninguém. É... Aí eu gado por o domínio, assim tá ensinando, ele quer avisar e roubar. O pereirinha fazendo. Ei, Márria, sabe, rapaz. E aí tem aivesse corinho. A äpsarinha, para adorando a manhã, agora, para trazer esse aqui com o homem, ex-re podrão. Ele tem que virar a camisa agora. Obrigado. O indivíduo ali já está confusado, ó. Ai, esse marreco! Apesar de eu ter pego o empurrão desse rapaz aqui pelas costas, que ele ia me deslocando todinho no primeiro tempo, hein? Ei, cadê o Monteiro? Cadê o Monteiro? O segundo gol foi ele quem fez. Foi o primeiro. Ah, foi. Foi o primeiro mesmo. Valeu, Carlinhos! Essa bola foi com! Ô... ... 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